e começou beleza moçada hoje eu vou mostrar vocês que hoje estou na de domingão domingão trabalhando colhendo alho né ó colhendo alho na diária mostrar vocês aqui como que colhe alho alho é assim em pleno domingo né fazendo uma colher de alho na diária para ver que ganha dinheiro suficiente para poder ir embora beleza mas serve esse maneiro vai devagar tem muito mato né só que tem que jogar o alho no limpo para poder o alho aqui direitinho que é tudo é algo que tem dentro de mata aí mostra aí aí você vê dentro de mata aí tudo é rádio para nós tirar mas é a vida que segue né bom demais ganhar um dinheirinho assim trabalhando aqui hoje oitenta é rádio para poder ganhar dinheiro para pegar de volta para a Bahia não é fácil não até uns seis meses com todo mundo mas é de jeito comandante ali tem o doutor Bola ali ó meu chegado que nós trabalho para ele direto mostra ele ali ó trabalho para ele direto até caba bom viu quando vocês vim vim aqui para a cidade aqui de Ibiá tem todos gatos aqui mas esse bola aí é gente boa demais ó nossa esse cara é meu patrão viu chegado chegado mesmo não é não bola não é quando o pessoal vim aqui para Ibiá aqui pode procurar o Bola né trabalho mais uns dois cara bom que bola réis já turma aí mas bola é sossegado já e também é sossegado os outros também é tudo sossegado mas igual eles é pouco mas graças a Deus aqui é bom bom para caramba eu gosto de trabalhar aqui todos os gatos aqui é gente boa ganhou recebeu mas só que tem um que a gente pega mais conhecimento né igual bola aí graças a Deus um cara bom e aqui é tudo alho mostrado mostrei esse monte de alho ó 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 muito bom mostrar pra vocês aqui ó onde vocês vê aí esse mundão de deus é só soja 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 soja